Música Eu sou Stephanie Serra, tenho 26 anos, faço a Bete jovem e já tive experiência com teatro musical antes. Eu vim do Chacrinha e fiz Rock in Rio musical, fiz Rero musical na temporada de São Paulo. E também já tinha experiência com samba, eu cantava na noite, tinha um grupo chamado Artigo Esgotado. E era engraçado porque toda vez que eu começava a fazer um musical, o meu grupo tinha que parar de se apresentar um pouco, ou se eu reorganizar o que eles iam fazer, botar outra pessoa para cantar no meu lugar. E eu mesma ficava bem afastada do samba, então dessa vez eu praticamente consegui unir as duas coisas. Eu consegui ter um musical onde eu canto coisas do meu repertório. Então, muito bacana essa oportunidade, é uma via de mão dupla, porque ao mesmo tempo que é incrível interpretar a Bete Carvalho, é uma responsabilidade absurda interpretar uma pessoa tão importante para o samba, para este símbolo da música brasileira. A Bete Carvalho tem 50 anos de carreira, a gente está comemorando isso aqui. Então é uma honra, é um privilégio e ao mesmo tempo é uma responsabilidade grande. Enfim, eu espero que o público goste, que o público reconheça alguma semelhança, porque afinal de contas a gente tenta chegar o mais perto possível, mas a Bete é a Bete e nunca ninguém vai fazer nada igual. E agora, vamos receber a nossa rainha do samba, a encantadora Bete Carvalho. Você vale ouro, todo meu tesouro, tão formosa da cabeça aos pés. Vou lhe amando, lhe adorando, digo mais uma vez, agradeço a Deus do que Ele fez. Oh, coisinha tão bonitinha do Pai. Oh, coisinha tão bonitinha do Pai. Eu disse coisinha. Oh, coisinha tão bonitinha do Pai. Oh, coisinha tão bonitinha do Pai. Oh, coisinha tão bonitinha do Pai. Palmas para ela, que ela merece. Oh, coisinha tão bonitinha do Pai.